A marcha pela maconha que seria realizada ontem foi proibida pela justiça em nove cidades brasileiras. Em protesto contra a proibição, os organizadores realizaram em João Pessoa a marcha pela democracia. Houve confronto com a polícia e nove pessoas foram presas. Não vamos nos calar, liberdade de expressão, diziam os cartazes dos manifestantes que se reuniram em frente ao busto de Tamandaré. Com a faixa marcha pela democracia, dezenas de pessoas com apitos seguiram o carro de som pela orla de Tambaú. É uma questão muito simples, apenas colocar o debate pela sociedade, as pessoas saberem o que é a maconha, os malefícios, os benefícios e assim decidir o rumo a ser tomado. Este diretor do sindicato do judiciário federal fez questão de vir protestar contra a decisão que proibiu a marcha da maconha na capital. Cada um tem direito de expressar os seus direitos, eu luto pela democracia plena. Para o Ministério Público, o evento poderia incitar o uso da droga. Segundo o Coronel Luiz Antônio, a permanência do carro de som na área foi proibida. O carro de som já foi proibido, a permanência de carro de som pelo procurador Dr. Sagre. A polícia está presente apenas para garantir a segurança das pessoas que por acaso estiverem por aqui. No início da noite, confusão na retirada do carro de som. A gente já tinha deliberado que o movimento iria seguir sem o carro de som e quando começaram a tirar o carro de som, um dos nossos companheiros se deitou na frente, indignado com o processo. E acabou que quando os policiais começaram a agredi-lo, porque ele deitou no chão, o pessoal foi pra cima pra tirar ele, pra ele não ser preso. Aí começou o tumulto generalizado, a questão de agressão, a cavalaria em cima da gente, tiro de bala de borracha, spray de pimenta, inclusive policiais falando que tinha que bater em todo mundo e levar todo mundo. Um cabo e um soldado da polícia militar foram atingidos com pedras. O cabo foi na contenção. Aí o elemento atirou a pedra e atingiu. Ficaram nervosos e atiraram a pedra. Nove pessoas foram detidas na décima delegacia distrital em Tambaú e segundo o advogado, também sofreram agressões. Há pessoas machucadas, com lesões graves, sangrando e existe uma lesão maior, um sofrimento maior, que é o sofrimento moral dessas pessoas, que exerciam o direito de se manifestar pacificamente, sem nenhuma violência e no final sofreram uma grave violência. De acordo com a polícia, as pessoas que foram presas vão responder por agressão e desacato à autoridade.